Música Um abraço a todos os influenciadores A toda a mídia que tá aqui em cima do trio A galera que veio curtir também, que tá aqui com a gente Já de supareia, meu parceiro também tá aqui com a gente Quebrando tudo Obrigado, viu, por vocês estarem aqui com a gente Na moral, na moral, esse momento A gente precisa registrar, Rafa Começa a filmar esse momento, porque esse momento é único Dá um abraço de quem você ama Abraça sua amiga, abraça seu irmão Abraça quem vem com você de verdade, diga Estamos juntos até o fim dessa vida, meu parceiro Estamos juntos até o fim dessa vida, minha amiga Eu te amo, meu irmão Fala pra sua namorada, fala pro seu namorado também Que eu te amo amor, hoje estamos aqui no show do pai No pedrão elétrico, de teixeira de freita Na minha cortagem, todo mundo vai sair do chão Eu vou subir Eu vou subir, eu disse um, dois, tiro o pé do chão, subiu Eu não quero agonia, eu só quero alegria, tô chegando sem cal A minha pista se joga, o camarote se joga, e a minha galera se joga Já é carnaval, tô no clima da vida, porque o pai mandou Semana foi puxada, tá ligado? Eu te digo O patrão já estressou, meu amor, já liberou Quem é trabalhador, quem é correria, bota a mão pra cima e avisa Estamos no pedrão se divertindo, esse é o nosso momento Eu não quero agonia, eu só quero agonia, só quero jogar lá E a minha galera se joga, e a minha galera se joga Já é carnaval, tô no clima da vida, porque o pai mandou Você apetece, todo mundo desce, todo mundo desce No chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai Eu não quero agonia, eu só quero alegria, tô chegando sem cal Diz, o pai chegou, o pai chegou, diz, o pai chegou, por quê? O pai chegou, o pai chegou, joga o bracinho pro lado e pro outro, assim, ó Parará, pá, pá, parará, mara, mara, é hoje que eu só chego amanhã Parará, pá, pra vocês, vocês! O seu canal de entretenimento Parará, pá, pá, parará, para, é hoje Subiu, subiu, subiu! Parará, pá, parará, é hoje que eu só chego amanhã O fim de semana, mano, a bebida tá gelada, a galera tá chegando, imagina só A gente na beira da praia, tudo tá acontecendo A gente já preparava e as minas descendo, vai ser tipo assim Parará, pá, pá, parará, para, é hoje que eu só chego amanhã Parará, pá, pá, parará, para, para, e é hoje que eu só chego amanhã Parará, pá, parará, para, para, e é hoje que eu só chego amanhã Governo do Estado, meus carioso!